Música Você conhece a procedência da água mineral que consome? Análises realizadas num laboratório certificado pelo Inmetro mostraram que das 30 amostras testadas, 28 estavam adulteradas. As garrafas em questão foram compradas de vendedores ambulantes pelas ruas da cidade do Rio. O tema foi discutido em audiência conjunta na Alerje nesta quinta-feira. O professor Gandhi Giordano, do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia da UERJ, dirigiu os testes e ficou impressionado com a contaminação encontrada na água dessas garrafas. A adulteração é feita após a água sair da empresa responsável pelo envasamento. Essas águas compradas na rua, que foi verificado isso, não foi água de comércio regular. Foi água adquirida de ambulantes e basicamente só duas amostras de 30, é uma percentagem muito pequena, eram amostras regulares das empresas. As outras todas eram águas adulteradas. Tem água colorada, que não era do Rio de Janeiro, não era nem da água distribuída aqui no Rio. Eles estavam já trazendo de outro município a água engarrafada naquele caso, porque a água foi vendida em Bangu, mas com uma qualidade de água, que não era água distribuída em Bangu, água pública. A água com gás é muito difícil de ser adulterada. É antieconômica. Tecnicamente, de uma forma impossível, se uma pessoa quiser fazer, vai fazer, mas aí é antieconômico para ele fazer isso. Uma das consequências dessa audiência pública é a gente tentar encontrar formas de aumentar esse monitoramento nas praias, nos comércios regulares também, e encontrar algumas saídas para dificultar o fraudador, as pessoas que estão adulterando a garrafinha. Talvez colocar um lacre diferente, colocar uma capinha sobre a tampa, como já existe em outros produtos. As comissões agora vão se reunir para decidir os próximos passos, a tentar coibir essa fraude que, pelo visto, está acontecendo em uma escala muito grande aqui no estado do Rio. Um trabalho conjunto entre a alerja e defesa do consumidor, as polícias militar e civil e órgãos fiscalizadores vão ajudar a combater a fraude na água mineral. Então, todo crime tem que ser combatido. Tratando isso aí de falsificação e alteração de água, a gente mexe com todos os segmentos. Você mexe com a saúde pública, você mexe com o crime, você mexe com a falsificação. Então, nós temos comissões temáticas na casa e, trabalhando em conjunto, eu acho que quem sai ganhando é a população. Não adianta tentar buscar combater só quem está na ponta vendendo, porque nós temos fornecedores. Como bem disse o professor, tem águas de outro município e essa água chega aqui sendo transportada. Então, nós temos que buscar essas fábricas que falsificam. Durante a audiência das comissões de saúde, segurança, combate à pirataria e defesa do consumidor, os parlamentares, representantes da Polícia Civil e Receita Estadual, discutiram soluções para coibir esse crime contra a saúde pública. Foram apresentadas sugestões, como a criação de um lacre e de um selo de qualidade, como já existe em outros dois estados. Quem sabe utilizar uma experiência do Estado de São Paulo e do Estado de Ceará que implantou um lacre específico, um rótulo específico, perdão, um selo específico e com isso dificultou a possibilidade da fraude e também aumentou em 150% a arrecadação feita pela Secretaria de Fazenda. Eu acho que tem que ser um lacre diferente, porque o lacre utilizado hoje é facilmente comprado, facilmente trocado, é barato. Então, é um método que hoje falsifica a adulteração. Também foi sugerido que o INEA e a Vigilância Sanitária realizem fiscalizações em conjunto para identificar a origem da água adulterada. Legenda Adriana Zanotto